Um homem de 32 anos foi esfaqueado durante uma briga em Ituporanga. Quem traz as informações é Evandro Cláudio. É, o caso aconteceu na madrugada deste domingo na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, envolvendo três homens do estado de Pernambuco. Policiais militares foram acionados por volta das três horas da manhã e encontraram um homem com uma lesão nas costas provocada por uma facada. A vítima, então, contou que o autor do ataque havia se escondido em uma casa próxima ao local. Os policiais encontraram o agressor, de 23 anos, que estava bastante alterado e segurando uma faca com uma lâmina de 20 centímetros. O jovem afirmou que a faca era para se defender de ameaças feitas pelos outros dois envolvidos. Conforme o relatório da polícia militar, o confronto começou quando o rapaz, de 23 anos, ameaçou matar os dois homens que estavam numa residência ao lado de um bar, na margem da SC 110. O homem, de 32 anos, tentou fugir, mas acabou caindo e foi atingido por uma facada nas costas. No entanto, ele conseguiu levantar e pegar um pedaço de madeira para se defender, enquanto o autor procurou uma casa e bateu nas portas pedindo por socorro. O morador, então, ligou para a polícia para relatar essa confusão. A PM apreendeu o celular do agressor e no aparelho havia fotos de pessoas que ele supostamente pretendia matar, segundo a polícia. Também foi apreendida a faca usada no crime. Os bombeiros encaminharam os feridos ao Hospital Bom Jesus. O homem esfaqueado tinha um ferimento superficial nas costas, causado pela faca, e o agressor estava com o ombro deslocado. O caso foi encaminhado para investigações da Polícia Civil. Para o Jornal Regional, Evandro Cláudio.